Boa tarde, boa tarde aí pessoal, boa tarde a todos. Voltamos aqui hoje para dar mais algumas notícias sobre o futebol. E parece que o pessoal não acredita. Mas enfim, o que a gente pode fazer, na verdade? Mas antes de nada, gostaria de me apresentar aqui a todos. Sou Fran, da JFN. Vivo aqui na Europa já há 20 anos. Mais de 20, desde 2002. Residente na Espanha, tenho empresa em Portugal. Trabalho aí com turismo, trabalho também com soluções de saúde. J.F.N. Saúde e J.F.N. Viagens. Segue a nossa empresa aí, quem quiser, no Instagram, no Facebook. E já agora também segue o nosso canal aqui do YouTube. E vou pedir um favor a todos, não custa nada. Dá uma curtida, compartilha, se inscreve. Quem curte sabe que ajuda aí o YouTube a liberar as informações. Mas vamos lá. Vamos falar aqui primeiramente sobre negociações. Do Palmeiras. O Palmeiras vai ter uma remodelação aí que ninguém está falando. Não está muito na mídia. Mas eu queria deixar claro com vocês aqui informações quentinhas aqui da Europa, aqui de Portugal. Com o pessoal que a gente conhece aqui, principalmente do Porto. Da região do Porto, tá? Não é do Esporte Clube do Porto, não. Que diz pra nós que se chegar a proposta, que foi um acordo já feito no meio da temporada, pro Rony, pro Rony Rústico, e principalmente, que essa vai doer no nosso coração aí, no Gustavo Gomes, eles vão ser negociados. Se chegar uma proposta de mais de 20 milhões de dólares aí pro Gomes, ele vai pra Eurábia. E parece que há, tá? Parece que há, tá tudo meio muito morno, que ainda não acabou a temporada, ninguém quer falar nada, mas a informação é quentinha que há. E provavelmente vai acontecer aí a saída do Gomes. Por isso o Palmeiras tá se organizando aí, em silêncio como sempre faz, porque a gente especula bastante, fala muito, mas ninguém sabe nada. Há uma procura já por zagueiros, e há uma procura também pra um camisa nove, tá? Um camisa nove. Todos falam aí muito do Borré, Estão falando lá do Carlos Vinícius, do Fulham, mas eu não acredito, não. O Carlos Vinícius, possivelmente, até possa acontecer, mas eu não acredito, não, que o Borré venha. Primeiro porque não quer sair daqui. Não quer sair da Europa. É a mesma coisa que acontece com o Scarpa aí. Tava negociando com o Inter agora, e já deu pra trás porque não quer ir embora, quer tentar, vai arriscar. O Will Scarpa é um cara muito resiliente, né? Se a gente parar pra pensar a história dele com o Palmeiras, é assim. Ele veio como estrela, com seu problema lá no Fluminense, e passado muito tempo esquentando o banquinho, ele veio aí só aparecer quando o Abel chegou. Então, Rony provavelmente vai pra Arábia. Gomes provavelmente vai pra Arábia. E Arthur quase certo de ir pra Rússia, tá bem? Então, só terminar o campeonato aí, vai começar aí a formalizar as propostas. Vamos aqui ao falar aqui do nosso mestre, né? O nosso mestre dos magos aí, o cara que comanda a academia, né? Que é o Abel. E a sua comissão. Gente, o Abel não vai pra Arábia. Abel não vai aceitar a Arábia. Os valores que estão falando no mercado brasileiro não condiz com a realidade. A Arábia tem muito dinheiro, pode pagar muito, mas tem muitos, muitos treinadores, se fossem ser os mais bem pagos do mundo, e por que que eles não iriam chamar, não é verdade? Você vai ganhar mais do que o Simeone no Atlético, mais do que o Guardiola, mais do que o Ancelotti. Não vai, não vai. O Abel não vai comprometer a carreira dele por finanças, por dinheiro. Quem tinha de pé na fiel. A conversa é de pé na fiel. Aqui, a 40, 50 quilômetros. E de volta do Porto. Então esqueçam dessa história que o Abel vai parar, já estão colocando na mídia, Alcaixinha. Como diriam os portugueses, fogo, não é fogo. Fônex, aqui em Portugal. Fônex. Não dá, gente. Esquece, o Abel não vai por dinheiro. A comissão técnica deles também não sai. Eles querem ter projeto de carreira. Os caras são novos. Os caras ganham bem. Os caras estão em paz. Entendeu? Ah, pô, tá cansado. O Abel é um cara truculento. É um cara que fala as verdades. E, na verdade, a única coisa que ele quer é ver se comove o mercado brasileiro, a mídia brasileira, que era isso que nós deveríamos bater também. Nós não, né? Vocês aí. A mídia, principalmente, a mídia aberta, deveria bater muito aí no calendário. Já há uma mudança. Já há uma mudança a partir de 2025. Tá vendo? Quanto tempo faz que... Ah, muitos falam lá. Ah, mas desde a época do Telei. Desde a época de não sei quem. Eu, Luxemburgo, já reclamava. E o Filipão também. Mas só agora tá havendo uma comissão a partir de 2025 ou 2026 que já vai diminuir aí o calendário. Então, preste atenção que começa, sim, ter uma mudança. Começa, sim, ter uma mudança. Vamos levar isso em conta. Mas, pessoal, só fazendo um parênteses aqui nas informações, queria falar um bocadinho, tá? Um bocadinho aqui de Portugal, né? Um pouquinho pra vocês aí aqui da JFN Viagens e Reservas. Olha, nós somos uma empresa de turismo regional. Nós trabalhamos somente com o particular. Nós não temos loja aberta ao público e nós trabalhamos com os nossos contatos que nós temos aqui. Nós temos uma base de dados, falamos diretamente com eles todos aqui. Queria chamar a atenção pra vocês só de uma coisa. Pro pessoal que tá vindo do Brasil agora. Me perguntaram no último vídeo. É, mas tá muito caro de vir e ir pra Europa. Gente, a pandemia partiu a gente no meio aqui. Deu uma quebradeira em toda a gente. E os preços da hotelaria, dos ônibus, da alimentação, devido aos juros e tudo. Subiu muitas coisas. Tive um cliente agora, Família Campos, que veio aqui há um mês atrás, esteve aí. E uma das irmãs que estavam ali disse que o preço dobrou. Realmente dobrou. Agora, quem quiser vir no particular, entendeu? Nós temos um PAC aqui, tá? Chama a gente no privado, deixe seu comentário aí, que a gente entra em contato, falando por WhatsApp, da maneira que acharam melhor. Nós temos o que chama PAC Paz. PAC Paz. Paz. Paz ao mundo. PAC Paz. Você vem, nós levamos você na bodega, levamos você pra conhecer a história, levamos você de todo lado, tá? Vocês podem tomar, chapar, e vamos ter lá um dos nossos integrantes aqui da JFN, que vai estar levando e trazendo com carro de luxo pra todo lado de vocês, tá bem? Ah, tem que pagar por isso? Tem que pagar por isso. Barato? Viaja com 123, tá bem? Entra no site barato aí e seja entalado, tá bem? Voltando aqui, eu vou falar um bocadinho de futebol, um pouco de futebol. Falando da Bel, tá? Nós vamos comemorar o título, tá? É, quando o campeonato acabar. Matematicamente, a gente ganhou o título no final de semana agora contra o Fluminense, vitória de meio a zero é vitória, três pontinhos. Ah, o pessoal não vai conseguir tirar sete, oito gols aí de que nós temos aí a mais, não vão conseguir e nós seremos campeões, Palmeiras, impossível perder os dois jogos. e queria falar uma coisinha pra vocês agora que é muito massa, cara, que eu estive conversando com um colega meu aqui, lá do Porto também, ele é do Fluminense, tá? É, e o Missinho, um abraço, Missinho, é, o, como é bom, né, como é bom ver o Maracanã sair chorando e ir embora quando perde, não é verdade? O pessoal do Cheirinho fica doido com nós. Pessoal, não esquece aí de curtir, tá? Partilhar, curte, curte aí pro YouTube fomentar e se inscreve, nossa página é pequenininha, quem sabe ela possa crescer com a ajuda de vocês, tá bem? Um abraço, vai Verdão, vai Palmeiras e a gente fala na próxima aí com outras novidades que agora eu tô pegando uns contatosinho quentinho aqui ó, pra nós. Tchau.